MÚSICA mais nice mesmo assim mais somente BÚSICA é a Não faça a liberdade Não faça a liberdade A liberdade Faz alto, unimente, machinanho, confundir até o português, joga até a continuidade, DNA, modo, e guiaria, e quiosque, óbvio, óbvio, é o oitavo depósito e predigiu disso, temporada 2013. Lembrando que vem o Campeonato Panamericano de Jiu-Jitsu Profissional, nos dias 18 e 20 de outubro, no Ginásio Paulo Sarazate, presença confirmada de grandes estrelas do Jiu-Jitsu, e atuação, é gente, com exclusividade, com a transmissão ao vivo, do Gará X-Forte. Maiores informações no site da Confederação Brasileira de Lutas Profissionais, que é o www.lutapro.com.br. É isso mesmo, com a transmissão ao vivo do programa X-Combat. É o Campeonato Panamericano de Jiu-Jitsu Profissional, nos dias 18 e 20 de outubro, no Ginásio Paulo Sarazate. Muita benzinha! Cora depending... Aotação com o Fifa explicitly-R used for Jiu-Jitsu Profissional, se kidding... Passar a mão! Atrapalha de Jiu-Jitsu Profissional... Atrapalha de Jiu-Jitsu Profissional, em Juvinים e outubro, Agora retalha de Jiu-Jitsu Profissional. Seckeeper... Artta-D stance... ena ehkö-jitsu Maidi... Aplausos 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 O jornalista e meu amigo Júlio Samurai E mais o programa Ex-Combat Que será vinculado no canal Combate no site x-2.com.br E também na abertura do programa A Hora do Combate Mais informações no site E também na abertura do programa